Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando o gelo que é a DLC no seu modo beta aguardando mais novidades por enquanto nada até o momento vamos lá no episódio passado eu coloquei para fazer isso aqui mas eu não mudei né então deixa aqui dois mil quilos quando tiver abaixo de dois mil quilos nós colocamos aqui a receita de tá vendo eu não tenho carvão mesmo então madeira para carbono refinado ainda bem né que tem essa receita e eles vão começar a fabricar carbono refinado e é o que falta a gente iniciar a produção do aço porque eu já tenho 265 quilos de caldo eu não sei ainda não deu problema lá embaixo pelo visto né na temperatura da é começou agora só porque eu falei e alcançamos as duas laterais do mapa perfeitamente ver aí dos dois lados em casa tudo nós falar dando um minuto sobre aquecimento o aço se faz necessário nossa primeira tubulação tá quase pronta para vocês dar uma saída para cá provavelmente a produção tá boa tá mantendo legal e aí eu falei que ia iniciar o processo aqui de escavação né que eu vou fazer mesmo tá lá para cá derrubar todo o bioma do petróleo e o que chegar no caminho aqui um dois três quatro cinco seis sete aqui isso aqui para matar duplicante meu amigo é a fórmula perfeita aqui aqui para cá faltou alguma coisa faltou aqui opa aí aqueles consegue escavar três para baixo e o restante eles escavam para cima tranquilamente certo então quatro para cima eles que lutem quatro para cima eu vou eu vou fazer tá mas eu tenho certeza que eu vou matar um duplicante tá eu vou pós-cavar tudo aqui ó e ponto a ponto eu tenho certeza que eu vou matar um dupe nessa brincadeira aqui eu tenho que tomar cuidado que aqui ficou sem escada mas algum lugar ficou sem escada duas vezes seguida aparentemente aqui ó e mais algum e não acho que não e pronto deixa os meninos trabalhar agora certo com isso eu consigo derrubar tudo bastante alumínio menina bacana tá eu ainda não visualizei pelo menos por enquanto ainda não vi nenhuma ponte de calor boa né mas vamos continuar explorando o mapa vai fazendo assim ó vai ganhando visualização aí já tem plástico sobrando olha pode colocar aqui e já pode colocar aqui pronto temos uma descida uma subida na verdade garantida é eu não posso pôr dentro d'água então a gente vai colocar ele aqui ó o que certo é trabalhar com dois né o que certo é trabalhar assim e aqui também assim e faltou o daqui de baixo pode ser que tenha problema com energia é muito provável que tenha falar a verdade é quem liga né é bom vamos lá já começou então essa galera agora também precisa de pelo menos um ponto de escavação aqui para me ajudar então agora a gente sai distribuindo os pontos de escavação e para ninguém ficar de mãos e vazias aí né porque tem coisa no caminho aí que vai atrapalhar os duplicantes aqui já tá tudo certo aqui ó deixa de trás o João aí o João gosta de escavar é brabo mais alguém nossa bastante dupe pronto eu já devo ter aço a essa altura é já tenho 200 quilos de aço vou deixar o aço estourar agora como eu tenho plástico também então já posso fazer turbinas né já tá começando a sobrar plástico é fazer a troca já dos das prensas que elas são as primeiras a dar problema mesmo vou dar o material aqui isso vai crachar não né e é 400 e a cara beleza chegou alguma coisa na impressora aí ó semente de urtiga tá vendo a semente de urtiga ela só vem no bioma do arenito e não tem bioma do arenito nesse mapa e tudo indica não tem dá pra fazer o critter com o do dá daqui enfim né é aqui aqui e aqui ih caramba acabou a fibra isso aqui não adianta nem eu fazer né como é que tá isso aqui vou cancelar e vou fazer aqui ó ou devolve putz fui trollado ó cancelei ali o jogo ou assim já que você cancelou não tem mais é néctar tá faltou a iluminação né vamos começar a levar pra lá vou ver para pronto aqui aguenta bastante ainda a temperatura e vamos levar esses bichos pra cá agora pronto tá resolvido o aplicante vão estrupiar isso aqui não deveria mas eu vou ligar isso aqui nesse fio vai ser bonito vou até deixar o aço marcado aqui pra eu ver quanto está sendo produzido ah tá demorada a produção do aço já vi porquê vislumbrei vislumbrei tá faltando armazenamento de água eu tenho muita água armazenada e eles não estão conseguindo bom vai aumentar a velocidade da produção do aço deixa eu só improvisar aqui ó eu ia tirar e acabei pôndo mais né mas é só pra melhorar a produção do aço dessa forma não temos magma né pra energia rápida ó o biobot é aqui ó essa tranqueira aí serve pra nada isso aqui sonho sintetizer até serve né até serve quanto de hidrogênio hidrogênio não para de subir que é o esperado né parece que todas as geladeiras já estão cheias ó o pemican aí saindo coral mais quatro eu lá embaixo só esperando o primeiro duplicante morrer bom aqui não tem jeito né galera aqui é só esperar tá morrendo de fome por quê mano é o denner ó acho que agora vai ó vou até tirar o ferro vai só focar no aço mano esquece esse negócio aqui isso aqui não serve pra nada pode desmontar pode desmontar é lixo pra gente poder trazer pra cá alguma coisa que presta fazer plástico com néctar só se não tiver petróleo mesmo o que é quase impossível de acontecer né não é pra fazer isso não aqui é pra desconstruir ó apagar a lume aqui dentro tá de sacanagem né filha da mãe já tava com selvageria em 21% já e minha academia fechou pronto aí agora ficou boa a fabricação de aço ó já tá em 1200kg agora atorou vamos só agilizar os materiais vocês vão ficar trazendo pra cá manualmente atrasa atrasa muito isso voltou ia ter feito o forno aqui né dá pra trocar ainda pra falar a verdade pra cá cal e pra cá uma tonelada de carbono refinado aí já fica tudo no esquema só faltou ligar né agora sim agora melhorou e as foquinhas vou ter o lugar delas agora um pouquinho tamanho isso aqui 95 beleza então tá certo eu não fiz fertilizante né como eu não estaria usando de qualquer forma lá eles descem por aqui e sobe pela tubulação trocar aqui ó pra eles não precisarem ficar toda hora reparando tá então vamos trocar aqui pra aço rebuild 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 acho que esse último eu não vou nem fazer só 3 tá bom já tem 4 toneladas de plástico bom como o objetivo olha o Draco achei que não tinha Draco mas tem sim como o objetivo são as coisas da DLC eu preciso de Pacu talvez não tenha ao que tudo indica eu preciso do caranguejo da evolução do caranguejo na verdade né tem feijão feijão vou usar feijão é novidade comida nova aí com feijão tudo vai banha né e aí pra eu levar esse petróleo pra lá tem que fazer alguns bloquinhos aqui de qualquer coisa só pra subir levantar o petróleo certo aqui é a mesma coisa não tenho descida pra cá isso aqui eu não tenho como construir em cima teria que bombear aqui não vai ter jeito não ou jogar areia em cima hoje não né hoje vamos a próxima quem sabe vamos marcar é cancelar aqui e aqui eu consigo bombear vou colocar outra bomba aqui dá tá garantido aqui é só escavar escavar isso aqui que é o material que eu vou usar ó já tenho 25 toneladas já de 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 fóssil o que eu falei pra vocês é isso aqui eu venho aqui e coloco aqui fóssil exemplo hipotético tá fóssil é hipotético mas é prático certo aí eu venho aqui e falo assim sub 10 nesse troço aqui o ideal é que eu marque pra num como é que é o nome pra coletar somente tá o ideal é que eu marque pra coletar somente isso aqui só que eles estão vindo trazer o fóssil lá de cima que já tava lá eu acho provavelmente mas de qualquer maneira é só pra vocês entenderem tá o ideal é marcar aqui como como é que é o nome coletar somente aí o fóssil tá tudo aqui agora eu sei o fóssil aí tá todo o fóssil num lugar só cadê ele inclusive tá aqui ó 20 toneladas perfeito exemplo perfeito eu venho aqui mover para olha que ridículo isso ele tá sendo quebrado aqui né trago ele pra cá clico aqui no mover para assim que alguém deixar eu não consigo clicar aí aqui e dou um sub 10 o duplicante que vai trazer isso aqui ele vai pegar as 20 toneladas mano bom pelo menos é o que acontecia né não ele só pegou os 720 quilos hum será que eles mudaram será que eles mudaram alguma coisa não era pra ter vindo outro duplicante aqui pegar a tarefa não tá pegando só 720 quilos mesmo é que mudou vamos ver peraí vamos fazer um teste com a água aqui ó vou desmontar um desse aqui ó um reservatório de líquido ó temos aqui ó 5 toneladas de água peraí pô para de mexer nisso aí move essa água pra cá agora o duplicante tá carregando só o o peso que ele carrega ah mudaram mudaram pô peraí que inclusive essa água do final aqui não tá sendo gasta mexeram aí nas coisas gente tá vendo essas mudanças não aparecem nos patch notes é então mover para já não tá mais tão roubado assim o duplicante tá respeitando o limite de carga dele aí tá vendo ao vivo conferindo é fóssil né por que ele não tá jogando fóssil pra cá ah tá tava marcado pra carregar pronto agora eu tô levando todo o fóssil lá pra cima pelo menos coloquei isso aqui pra alguma coisa útil e o núcleo aqui muita água né só que tá muito gelado aqui no núcleo eu não encontrei nenhum vulcão o que eu tô achando estranho ou eu só não prestei atenção mesmo em volta geyser eu já vi que tem mas vulcão realmente não vi ó mais cutia vou entrar por aqui também pro lado de cá pro lado de cá não precisa escavar tão alto e não precisa escavar esse feijão agora não quebra mais porque é de aço né vai até 275 graus e aí fica aí transferindo fóssil tá indo direto lá pra base não precisa que o duplicante fique vindo até aqui embaixo pra pegar ele tá caindo aqui ó aqui ó esse tranqueira tá aqui porque eu tô indeciso eu acho que aqui é um bom lugar pra fazer uma salinha do vapor mano tem muita comida você tá maluco é muito grão do trigo das neves é muito tudo disponível chegou até o biobot é eu não tô vendo outros biomas além desses não estão disponíveis aqui eu não tô deslumbrando nenhum outro não alguém estressou aí já tá voltando já eu vi ele voltando pra 43% eu falei achei aqui geisa de água salgada como eu falei pra vocês se caso começou a dar algum problema de estresse aí começa a investir em estruturas que aumentam a moral de fato aqui também vai ter que ser na base da bomba não vai ter como subir isso aqui bom se vai ser na base da bomba então não preciso nem me preocupar tá 79 graus o petróleo achei que eles iam ir pior nessa abertura aqui de espaço estão indo até que bem achei que eles iam ir bem pior achei aqui vamos ver se é um vulcão uma arola de vapor 500 graus não uma arola de vapor é 500 graus né se fosse frio tava escrito frio caramba nem um vulcão é esse mesmo aqui a gente sabe que é um geyser de lama fria e um geyser de água poluída realmente não tem muita coisa não de estruturas aí ó cidadão de bem aqui sujou o traje ficou preso tá todo errado na fila do pão aí ó se prendeu de novo vai se prender mais uma vez parabéns isso vai se prender de novo ele é brabo ele não para se prendeu de novo pronto tá livre ela mijou tudo que beleza já tem algum traje que foi não tá em 8% o traje mais antigo tá em 8% como agora eu tô esperando eles finalizarem ali embaixo eu tenho já água poluída aqui a gente podia fazer uma produção de fertilizante talvez aqui eu tenho eu tenho sintetizador de fertilizante aqui ó ele vai soltar um gás natural faria ele mais ou menos aqui tem que dar mais um espaço né eu lembro disso aqui porque quando eu construir aqui se eu colocar um autocoletor no meio assim eu acho que ele não pega os dois e se eu colocar assim ele não pega três aí se eu não me engano a gente tem que trabalhar com um autocoletor acho que é aqui mesmo ó no meio só que tem que ser um espaço pra cada lado a mais eu acho que é isso é parabéns Marcelo você acabou de falar e não fez nada pra pra mudar é aqui ó é é isso porque aí não tem isso aqui ó não tenho certeza mas eu acho que é isso deixa eu construir pra saber beleza embaixo pega deixa eu ver aqui em cima tem que pegar aqui ó é o segundo bloco da esquerda pra direita é o bloco de acesso do sintetizador ó o penetra aí tá tá trabalhando é isso mesmo ó a gente tem que isolar tudo isso aqui mas não precisa isolar termicamente só isolar assim ó assim por enquanto aqui quase não tem nada ligado né desse lado isso aí é só a bomba pode ser isso aqui não tem problema não ligar tudo aqui tudo aqui tudo aqui e aqui aí aqui a gente precisa de fosforito terra e água poluída água poluída tá na mão tranquilão aí aqui eu ponho mais um alto coletor né energia pra ele dois armazenadores e um carregador esse carregador pode ficar aqui sem problema e aí vai retornar de lá de dentro uma saída de transporte que vai soltar aqui mesmo pode ser então esse carrega são dois carregadores peraí tem que ser um pra cada descer isso aqui mais um colocar aqui ó são dois carregadores o trilho transportador um aqui e um aqui ué cadê o receptáculo what o que que é essa desgraça vai ficar aqui ó pesquisa amarela e beleza faltou só o receptáculo mas estamos indo atrás isso aqui liga tudo aqui aí tem o retorno a saída de transporte o receptáculo vão ficar aqui e aqui dentro pode ficar uma bomba pra puxar a gás natural se precisar não tem problema não puxar também mas uma bomba aqui que vai puxar a gás natural pode ficar até aqui por enquanto liga aqui e aí faltou mais um carregador que fica aqui e ele vai levar o fertilizante pra fora certo já tá até produzindo não era pra tá vou dar uma segurada aqui e dar uma limpada também então aqui é terra e aqui é fosforito com isso temos fertilizante rapidinho de qualquer maneira eu ainda preciso da tranqueira ali como é que tá a produção aqui tá ok tem rádio raios suficiente tem sem rádio raios então tá desligado né sinal tá invertido certinho e das roupas novas aí tem pra produzir pra falar a verdade tanto faz porque eu acredito que nenhuma delas tem isolamento nenhuma tem isolamento térmico tudo 0,25 mesmo que tá escrito suéter é tudo 0,25 barreira de condutividade vocês tem ideia o que eu estou vestindo ele é 0,8 e o terno elegante também é 0,25 e como é que tá a temperatura é subir um pouco né subir um pouco eu escolhi dar uma isolada aqui eita alguma estrutura ah derreteu é um bom sinal né sinal que o calor tá tá passando aqui é terra e aqui é fosforito pesquisa ok falta 17 pontos que a gente pode pôr aqui dentro pode pôr uma tela de pintura olha aí que bonito que arte conceitual ó tá aplicando agora é mas deveria tá desligada aqui e agora eu tenho fertilizante eu não tinha né o belma do arenito também tem fertilizante né disponível já pra escavar telinha de pintura ali disponível também vamos gente eu quero fechar essa sala ah não vai dar né nesse episódio ah tá indo rápido já tá 11 é que gastou rapidão os radio high aqui né não dá tempo o que que tem na impressora derrugem atlético não por enquanto eu não vou pegar duplicantes tá por enquanto isso aí é o suficiente pra gente trabalhar como é que tá lá embaixo a escavação ah estão indo bem pra caramba achei que eles ia ficar se prendendo o tempo inteiro é que eles estão indo em camada né estão em camada o que é meio estranho mudou alguma coisa na inteligência dos loops não faria muito sentido porque os duplicantes que estão em prioridade de escavação eles estariam escavando já tem 11 toneladas de plástico já disponível é tá bom esperar só terminar o receptáculo falta agora vai demorar porque não tem radio high o suficiente aí fez o quadro novo já esse quadro é novo não é o beijo é novo eu acho que é da DLC vamos ver não não é da DLC é esse aqui segurando um bamini é Lara né o nome desse duplicante aqui acho que é esse aqui já é antigo e aí aqui o retorno é fertilizante fertilizante faltou ligar na energia essa porcaria aqui é isso bom só falta o receptáculo pra finalizar a parte do fertilizante é provável que no próximo episódio façamos uma cozinha decente né por enquanto ficamos dessa maneira a gente se vê lá valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí